Minha gente, vê se vocês conseguem ligar aí pra Samu a situação que essa mulher tá aqui, rapaz. Levou mais de mil ferroadas. Mil é pouca. Tem que... Vê se vocês conseguem aí que a gente não tá conseguindo não. Não vai acontecer uma coisa pior aí, gente. E agora que tá chegando a beia aqui, né? Vamos ver se a gente consegue tirar isso aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue tirar isso aqui, porque isso aqui é... O veneno tá todinho aí. Vê se alguém chama a Samu aí pra ela ir ligeiro, né, gente. Olha, olha. Ela vai passar mal aqui. Chama a Samu aí. Vai sobreviver sim, mas chama rápido, que isso aqui é veneno. Isso aqui é demais. Só levei quatro, tô sentindo dor de cabeça, velho. Ela vai desmaiar aqui daqui a pouco. Chama aí logo pra ela tomar o soro logo. Ajuda aqui daqui, ó. Olha, rapaz, a situação dessa mulher. Ela tá com mais dinheiro que a gente liga pro corpo de bombeiro aí. Ninguém atende. Quem é que tá de carro aí mais perto aí, ó, pra levar essa mulher? Sinceramente, o mundo é sua humanidade, velho. Iam deixar a mulher morrer, rapaz. Ninguém tem coragem, a gente tem que dividir. A gente corre um canto, outro pra outro. Que elas correm atrás e dividem. Já levei mais de trinta aqui, mas eu sou... Minha senhora, tu trabalha onde? Vamos, gente, vamos tirar aqui os ferrões dela aqui, ó. Meu Deus do céu. Vamos tirar aqui os ferrões da menina aqui, vamos. Vamos, gente. Tem alguém de carro aí, tem alguém de carro aí pra levar ela ali? Que a Samu também não vai vir, não. Eu vou pegar. Ó, gente, isso aqui é isso aqui é uma humanidade, rapaz, isso aqui. Vamos ver se aparece alguém de carro aí pra levar ela? Vamos tirar, vamos tirar do... Tira o marro do olho, que o veneno tá todo aí nesse ferrão aí, ó. Tira o marro do olho, que a Samu também não vai vir, 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 não vai vir.